E no vídeo de hoje nós vamos fazer uma receita de pavê de ninho com morangos E pra fazer ela eu trouxe um convidado bem especial Chega pra cá, John MC Surpresa Eu dei, parceiro, o bagulho é doido Salve, salve, parceirada, John MC pega o lado do bagulho Será? Mano, aí, Palmeiras ganhou, Chelsea ganhou Palmeiras e Chelsea na final Eu vou torcer Palmeiras, sou brasileiro, eu não sou São Paulo, não sou ponto de time Eu sou carioca, sou flamenguista Porra, você tá jogando um time do Brasil contra um time da puta que pariu Um time do Brasil Não é o Vasco? Eu quero que se foda, filho Na moral, eu sou o time do Brasil Não é o time vai ganhar Eu quero saber, tem que ganhar mesmo, filho Ai, caralho Se fosse o meu time que estivesse lá, era nóis Com certeza, torcer pra caralho Não é meu time? Eu não vou, porra, parar tudo que eu tô fazendo pra assistir o bagulho. Tá ligado? Ó, eu vou torcer pro Palmeiras, com certeza. Oxi, essa aí tá maluco. CPS tem que torcer pra nós, pra ser. Esse bagulho de ficar, ah, mas é a competitividade, que não sei o quê. Porra, os caras de atividade de São Paulo só se tromba no Brasileirão. Pra começar por aí. Pra ter a Libertadores, etc. Pra tu ver, ó. Palmeiras ganhou o Flamengo na porra do bagulho lá da Libertadores. Você acha que eu tô revoltado? Não. É jogo, fi. Um ia ganhar, um ia perder. Os dois jogou pra caralho. Os times se respeitaram. É o que vale, mano. Fé em Deus. Vida que segue. Agora aí. Pega o Chelsea sinistro. Não vou ficar boladão. Porra, que se fosse nós, nós ia pegar esse Chelsea sinistro. E nós, porra, tá puto comigo? Como assim? Chelsea. Ah, Chelsea. Palmeiras, o meu fiofone de vocês, sem deixar de ser otário. Aí o que aconteceu? O Fute Paródia fez uma paródia aí. Eu ligue o bagulho e vou botar uma atenção. Porque, ó, Palmeiras na final do Mundial. É verdade. Maneiro. Aí a paródia é, só não pisa no meu boot. Do caberinho. Tá ligado? Esse sonho é bolado. Porque ele não tá ligado. Tem até um récord no meu canal. Qualidade não é das melhores não. Porque não agravou rápido do jeito que deu pra gravar. Foi no dia que saiu o bagulho. O bagulho que chamou correndo. Tá ligado? Mas o récord é mais dinheiro no armário louco. Então, se quiser dar atenção, dá atenção. Tem outros também. Tem outros também. Mas aí, focando no bagulho. Esse sonho é top. Então vamos ver como é que tá essa paródia aí. E fé em Deus nas crianças. Você que é palmeirense, é nós, caralho. É pra ganhar essas porra. Tamo junto e misturado. Pau no cu dos gringos. E você que não é palmeirense, porra. É nós BR, porra. Pau no cu dos gringos. Pau no cu dos gringos. De marola? Vamos ver como é que tá o bagulho. Vixe, wale, levo, crel, fica longe. Duas, bel. Vixe, wale, levo, crel, fica longe. Duas, é o pig. Porco meteu ali a bica e mandou usar o Arley de volta pras fins. Pode ser caro o verdão, mas o clã do portuga, meu irmão, é o bicho. Vegas jogou sem dedo, o veganismo é sério, que isso não se mexe. E teve show do nanico, seguro do duco, avelou do The Flash. O treinador dos egípcios falou que eles ia engolir o periquito. Só que foi o avelão que engoliu com o Meirute, os meninos do Egito. Porco desceu o Godó, que nem gastou suor contra os Mohamed. Até poupar o Deimito e o Chelsea que ilute, abaixo do Pet. Agora o Chelsea que ilute. 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 Seria esse o fim de um meme? Vai ser difícil zoar o verdão. Ganhou copinha faz pouca semana. Se ganha agora, eu calo o bocão. Se o André já virou um meme, quando caiu com a bunda no chão. David deixando o Jorginho na grama, ia virar uma religião. Mano, como é que se explica? Tem porco vegano jantando rabitos. E o Vendaval sem noção que acabou com os barulhos da torcida do Egito. Porco tá quase porque bora pra capturar o troféu tipo Ash. Se catar essa da FIFA, eu aposto em tudo e devino ter perdo. Sim. Agora o Chelsea que ilute. Ok. Agora o Chelsea que ilute. Agora o Chelsea que ilute. Agora o Chelsea que ilute. Vixe. Wally. Levou. Créu. Fica. Longe. Doar. É o Pig. Esquece. Tem que levar mesmo no bagulho. Que é pra ganhar no banheiro. 3x0 pra lá. Eu quero jogo bom. Eu quero amassando os caras. Eu quero do bagulho jogando logo doido. Tá ligado? Porra. Os caras já veem que o bagulho é doido. Tem que pegar mesmo. Senhora Rosa. Tem pão pra ganhar o bagulho. É pra ganhar, rapaziada. Aí. Porra. O Thiago Ventura manda matar você. Sem não ganhar o bagulho, hein. Ganha o bagulho, rapaziada. Senhora Rosa. Achei maneiro a paródia. Tá ligado? Achei a paródia maneiro. Bem diferente do som e a letra. Tá ligado? Mas pegaram só o instrumental. Na real é o flow. Mas a letra também. Porra. Totalmente diferente. Achei maneiro a referência. Tá ligado? Gostei. Achei da hora o lírico. O som é da hora. O instrumental é da hora. Tá porque o instrumental é do som do Caldery. Mais ou menos. Acho que eles já fizeram o instrumental. E o som é da hora. Agora a outra observação do bagulho do Palmeiras. Mas também do Pamba não. Que o Chelsea também é de bombeira não. Então. Porra. Vai discutir. Não vai pra pegar sinistro. Pensa que os caras falaram da tua mãe, parceiro. O jogador entra no campo já pensando que os caras chimam a mãe. Já entra pra pegar. Pega. Sinistro. Porra. Os caras nem conseguem jogar também. Aí fé em Deus e na criança e ó. Isso mesmo. Bota pro BR gastando a onda mesmo que se merece, parceiro. Corre atrás e que porra. Conquistou? Tem que tirar a onda mesmo. Boa sorte, Palmeiras. Amassa. Rapaziada. Vejam só um beijo que vocês acharam. Tamo junto, misturado. Fé em Deus e na criança. Comenta o bagulho do topo pra não gravar aquele react. E a nova é troca. Tê. Tô. 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 Obrigado.